Música O PSP considera que a menoridade tem que ir à responsabilidade civil para a vítima do Nia Oan. Pesquisador legal e o Programa Monitorização do Sistema Judicial, Adolfo Soares, considera o Ministério Público, onde promove o caso de roubo no simples homicídio para o Arguido Sira, que envolve o caso de assalto para a vítima Elisabeth Fangidai e o Nia Oan matou. A família Arguido Sira tem que tomar a responsabilidade civil para a vítima Sira, onde ocorre o ódio entre a família rua e a vítima lá com a Emaida. A família Arguido Sira tem que tomar a responsabilidade civil para a vítima Sira e o Nia Oan. A família Arguido Sira tem que tomar a responsabilidade civil para a vítima Sira e 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 a vítima Sira. A família Arguido Sira tem que tomar a responsabilidade civil para a vítima Sira e a vítima Sira e a vítima Sira e a vítima Sira. A família Arguido Sira e a vítima 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 Sira e a vít Obrigado.